Talvez você não vai acreditar na minha história louca Na minha história louca Mas no meu sonho um anjo veio me falar que você estaria aqui Me deu três de casas e disse que estaria em uma loja de roupa Usando uma pequena bolsa e por último me disse que o sorriso mais lindo que havia ali Era o seu Eu te achei Oh moça se acredita em anjo e se acredita em anjo Depois que eu te vi Tô acreditando Oh moça se eu tiver sonhando E se eu estiver sonhando Tomara que eu durma mil anos Talvez você não vai acreditar na minha história louca Na minha história louca Mas no meu sonho um anjo veio me falar que você estaria aqui Me deu três de casas e disse que estaria em uma loja de roupa Usando uma pequena bolsa e por último me disse que o sorriso mais lindo que havia ali Era o seu Eu te achei Oh moça se acredita em anjo e se acredita em anjo Depois que eu te vi Tô acreditando Oh moça se eu tiver sonhando E se eu estiver sonhando E se eu estiver sonhando E se eu estiver sonhando Oh moça se acredita em anjo Oh moça se acredita em anjo Depois que eu te vi Tô acreditando Oh moça se eu tiver sonhando Oh moça se eu tiver sonhando E se eu estiver sonhando Oh moça se acredita em anjo Oh moça se eu estiver sonhando Tomara que eu durma mil anos Tomara que eu durma mil anos Tomara que eu durma mil anos Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima